Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Jesus pede aos discípulos um amor radical pelo bem, como também a coragem e o vigor na luta contra o pecado. Por conseguinte, ele exige que o discípulo esteja pronto a privar-se, até de coisas importantes, uma vez que essas se tivessem tornado ocasião de pecado. Como viver este evangelho no dia de hoje, corte radicalmente aquelas coisas e situações que poderiam se tornar ocasião de pecado. Se você tiver um olhar exterior que rejeita o pecado, também o seu olhar interior será mais puro e sereno. Tchau. Tchau.